Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rafa Kalimann tira 400 fotos em casa para post em redes sociais. Rafa Kalimann mostrou aos seguidores uma situação inusitada que só quem é blogueiro e influencer, sabe como é. A apresentadora e ex-BBB publicou uma foto e um vídeo em seus stories do Instagram, para explicar que até chegar na imagem desejada foram tiradas outras cerca de 400. Coloquei meu primo para tirar foto do look que vocês gostaram. Ele tirou 400 fotos, vou escolher e postar no feed, disse ela, bem-humorada. Na sequência, a ex-BBB postou o vídeo em que mostra o rolo da sua câmera no celular completamente lotado. Saiba mais mais Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Vi a imagem de Deus mais corpo de modelo russa que chamou Putin de psicopata. É achado em mala mais quais são os países mais felizes do mundo? Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.